A CIDADE NO BRASIL 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 E diga o povo lá A mulherada tá na rua Pra lutar Eberta nada E o lar A mulherada tá na rua Pra lutar E o engraçado E o lar A mulherada tá na rua Pra lutar E o engraçado E o início do mar A mulherada tá na rua Pra lutar Estamos aqui com a nossa companheira Manuela Dávida Deputada estadual do PCNB, candidata à presidência da república Com a nossa presidenta do PT, senadora Glaise Hoffman E as nossas companheiras aqui, a Neva da Intersindical, a Mariana, presidenta da Uni E vamos fazer o esquenta Com a palavra a companheira Neva Lazzarotto, da Intersindical Bom dia, companheiras e companheiros Eu trago uma saudação da Intersindical, da Frente Povo Sem Medo A nossa frente está junto com vocês Com a Frente Brasil Popular, com as lutadoras e os lutadores Desde o primeiro momento que descobrimos que o impeachment não era golpe E se vamos na rua, continuamos Porque nesse momento é mais uma etapa do golpe contra a soberania nacional Contra a democracia em nosso país Estamos na rua Porque Lula tem o direito de estar nas eleições de 2018 Lula não pode ser condenado politicamente É por isso que estamos aqui Em defesa do seu direito de concorrer Mas em defesa da democracia Que a democracia brasileira Significa o direito de termos eleições livres Eleições decididas pelo povo Justamente o povo Que tem que ter a democracia Para poder comer Não é possível que o país Que seja o principal produtor de alimentos Que seja o principal do planeta Esteja com aumentando a miséria O povo excluído na rua Morando embaixo do viaduto Tem que fazer ocupações Como a de São Bernardo do Campo Onde está lá nosso camarada Guilherme Polos Do MTST Da Frente Povo Sem Medo Queremos democracia Para ter emprego Para acabar com esses milhões de desempregados Queremos democracia Para garantir saúde Para derrubar a PEC da morte Do congelamento dos 20 anos Imagina o SUS daqui a dois, três anos Imagina o SUS daqui a cinco anos É preciso que as lutadoras Os lutadores da esquerda Os democratas Se unam Que nós acabemos com esse golpe Nós precisamos fazer valer a democracia plena em nosso país Tocar para fora daqui Um sistema financeiro internacional Que quer tirar o nosso sangue Que está tomando o nosso patrimônio Contra a entrega da Petrobras Contra a entrega da Eletrobras Contra a entrega da nossa riqueza Pela democracia Viva as mulheres Viva as mulheres Os homens de luta Viva 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 Nesse viva Companheirada Mulherada de luta Eu vou chamar uma grande guerreira Uma jovem Que deve estar sempre na luta com o povo brasileiro Mariana Dias Presidenta da UNE Bom dia A capital da democracia no Brasil Porque é assim que nós temos Que batizar Porto Alegre Nesses dias de luta e de resistência No dia de ontem A União Nacional dos Estudantes E a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas Transferiram a sua sede Mais uma vez Para Porto Alegre Para deixar o nosso recado O símbolo de resistência Que a Casa dos Estudantes Brasileiros Desses dias de luta E dizem alto e bom som Para que Porto Alegre possa ecoar Dos quatro cantos do nosso país Que a União Nacional dos Estudantes Está do lado da democracia Está ao lado dos batalhadores E das batalhadoras Que querem um Brasil melhor E em nome das flores da primavera feminista Que desmascararam Eduardo Cunha Quando foram para as ruas no leito de baços As jovens mulheres desse país Fizeram história E inauguraram o período de defesa Da democracia do nosso país Quando nos levantamos para ser culto ao golpe Da primeira mulher eleita presidente da república do nosso país E uma mulher que venceu a ditadura militar Que sofreu um golpe Mas que tem a honra de andar de cabeça erguida Pelo onde quer que passe Porque quem tem que ter vergonha São os golpistas que entregaram o nosso país Quem tem que andar de cabeça baixa São os traidores da pátria Como Michel Temer E como essa coxa do judiciário Que quer tirar o homem De forma injusta Das eleições do nosso país E por ter coragem Em 80 anos A Unidiz Com muita firmeza E sem medo de se posicionar Que nós somos contra O julgamento injusto do ex-presidente Lula Que nós somos contra Uma possível prisão se for condenado E que nós somos contra Que o ex-presidente Lula Não participe das eleições Porque é a maior instância democrática do nosso país E não ter uma eleição justa E não ter uma eleição que qualquer candidato Que queira possa participar Fere, enterra E faz com que a nossa democracia Sofra um golpe ainda mais duro do que já sofreu Por isso estamos na luta Viva a resistência das mulheres E viva a resistência da juventude Nem recatada E nem do lar A mulherada tá na rua pra lutar Nem recatada E nem do lar A mulherada tá na rua pra lutar Nem recatada Nem recatada Nem recatada Nem recatada Nem recatada Tá na rua pra lutar Vamos lá Continuar o nosso belo ato das mulheres Nós vamos agora Companheirada Da grande batucada JS feminista Vamos dar uma paradinha Que nós vamos ouvir A nossa querida Deputada estadual E a nossa Candidata A presidência da república Que mora aqui Em Porto Alegre No Rio Grande Manuela Dávila Bom dia Mulherada Bom dia As mulheres E os homens Que tomam as ruas De Porto Alegre Pra nos lembrar Da nossa tradição democrática Como porto-alegrense Que sou Eu quero que todos olhem Pro Palácio Piratini O local que em 1964 Brizola conduziu O processo de legalidade Dizendo que o Brasil Não aceitaria as intervenções externas Dizendo que esse país Chegador E o dono desse país Era o povo As mulheres e os homens Essa cidade No início dos anos 2000 Recebeu um Fórum Social Mundial Muitas de vocês Que estão aqui Lembram da Porto Alegre Que discutia Que um outro mundo Era possível Nesses 17 anos A Porto Alegre Do Fórum Social Mundial Que ajudou a construir Os governos progressistas Da América Latina A Porto Alegre Que ajudou a semear Aquilo que nós escolhemos Com políticas públicas Com políticas públicas É também A cidade Que cedia Hoje o debate Sobre a judicialização Da política Sobre o fim Da democracia Sobre esse Não liberalismo Que não precisa mais Se disfarçar De democrático E que quer Tirar cada vez mais Dos direitos Do nosso povo O que nós estamos Debatendo Companheiras É o desdobramento Do golpe misógino Que sofremos Em 2016 O que nós estamos Vendo É que primeiro Tiraram a Dilma E depois Querem acabar Com as eleições Livres no Brasil Porque só o que vale Para os golpistas É a entrega Da Petrobras É a reforma Trabalhista É a emenda Constitucional 95 Que acaba Com as políticas Sociais E que portanto Prejudica Ainda mais As mulheres Trabalhadoras O que nós estamos Vendo É o desdobramento Do golpe Fazendo com que O poder judiciário Ou parte dele Passe a emitir Juízo político O único juízo político O juízo político Ao qual eu serei submetida É o juízo das urnas E é esse juízo Que nós queremos Que o presidente Lula Seja submetido Eleições Sem Lula É golpe É golpe Porque é a continuidade Do golpe de 2016 É golpe Porque é tirar do povo O direito de escolher As saídas Para a crise As nossas saídas Não são ossas Não são a reforma Da previdência Não são a reforma Tabalhista Não são a venda Das riquezas Do Brasil Nós vimos Ali dentro A luz se apagar E eu me lembrei De um poema De Tiago de Melo Que foi símbolo Do congresso Do meu partido O Partido Comunista Do Brasil Qual com muita honra E orgulho Eu representarei Nas próximas eleições Tiago de Melo Dizia Em seu poema De 1965 Fase escuro Mas eu canto Porque o amanhã Vai chegar Vem comigo Multidão Ver o mundo mudar De cor Nós veremos O mundo mudar De cor Mais uma vez Porque ninguém segura A força das mulheres Ninguém segura As cores Que as mulheres E os homens de luta Representam E carregam consigo Boa luta Vamos juntos O amanhã Vai chegar E o amanhã Será Das mulheres E dos homens Trabalhadores Boa luta Eleição Sem Lula É golpe Muito obrigada Manuela E essa guerreira Dos copas Nessa Luta democrática E pelo direito De Lula Ser candidato Nós vamos agora Aqui um pouquinho Ouvir a nossa Ministra Eleonora Minecucci Nós queremos pedir Que as nossas Companheiras Maria José Rosado Azeca Rosado Do Católicas Pelo direito De decidir Se dirija Aqui a corrente Assim como A nauba Do SOS Corpo Que passe para cá Quero pedir Para subir Também A senadora Pelo PSP Da Bahia Lidice da Mata Que esteja Vai estar aqui Conosco Está aqui A nossa companheira Lidice da Mata Lidice então Quero passar a palavra Para ti Para que dê o teu Recado Para as nossas Mulheres De luta E de luta Nessa frente democrática De resistência Companheiras E companheiros Do Rio Grande do Sul Especialmente Nesta grande cidade De Porto Alegre Não é sem emoção Que nós Mulheres do Brasil inteiro Estamos aqui Nesta praça Neste ato Que se iniciou Lá dentro Mas que não Teve tamanho Aquele auditório Para suportar Esta multidão De mulheres E homens Que lutam Pela democracia No Brasil E que ocorreram A esta Assembleia Legislativa É com muita emoção Que nós estamos aqui Nesta terra Que lutou Pela legalidade Em 1964 E que hoje Volta às ruas Para dizer O compromisso Do povo brasileiro Em especial Das mulheres brasileiras Em manter A democracia No Brasil A democracia Que começou A ser ameaçada Quando o golpe Tirou Uma presidenta Eleita Democraticamente Que nenhum crime Cometeu E que inventaram Inventaram Uma armação Para retirar A presidente Dilma Do governo E botar Esse Esse Homem Que nós não temos Nem como classificar Que vem destruindo A vida Do povo brasileiro Temer É a expressão Dessa elite Nojenta Que não quer Que o trabalhador No Brasil Tenha direito Dessa elite Entreguista Que está Reabilizando O plano De entrega Da Petrobras E de todos Os ativos E patrimônio Que o povo Brasileiro Construiu Ao longo Da sua história Essa gente Que com saudade Da escravidão E com saudade Da ditadura Tenta Dar um novo Tipo de golpe No país Impedindo Que Lula Possa ser Candidato A presidente E que o povo Brasileiro Tenha o direito De escolher Livremente Quem quer Que lhe governe É por isso Que é legítimo Estarmos Nesta praça Que é legítimo A nossa manifestação Que nós acreditamos Que esta força Do povo Há de fazer Com que se repisse Essa justiça Que tem sido Tão econômica Na defesa Do direito Do povo Ela possa Pôr a mão Na consciência E dar o direito Para que Lula Possa concorrer A presidência Da república Livremente Um grande abraço Firme na luta Mulheres brasileiras Porque não há Eleição livre Sem Lula Puder concorrer Assim como Não há Democracia Neste país Sem que as mulheres Possam Assumir O seu protagonismo Vamos à luta Muito bem Nós vamos ouvir Agora Nossa querida Ministra Leonora Para dar Nosso recado Aqui para essas Mulheres De homens De luta Bom dia Minhas amigas Do Brasil Companheiras Guerreiras Que estão aqui Estão nas ruas Desde Do impeachment Da presidenta Dilma A nós Mulheres Couve A defesa Incessante Da democracia E do não Ao golpe No nosso país Eu estou aqui Representando Três Ex-ministras Do governo Dilma A Nilma Gomes A Iveli Salvati De direitos Humanos Que já esteve Aqui A Tereza Campello Do desenvolvimento Social A ministra Que ajudou A tirar o Brasil Do mapa Da fome E eu quero Dizer Para vocês Que estão aqui Não há democracia Nesse país Sem eleições Não há democracia Neste país Sem o presidente Lula O presidente Lula É o representante Histórico Das lutas democráticos Nas lutas democráticas No nosso país Nós mulheres Sabemos O que De políticas públicas Para as mulheres Foi feito No governo Lula E Dilma Dilma Foi vítima Do maior Fraudulento Golpe Nessa história E as mulheres E as mulheres Sabem por que Estão na rua E eu termino Minha fala Justamente Nos minutos Que foi dado Democracia Sem o presidente Lula Sem o presidente Lula É golpe Eu e várias Da minha geração Que fomos presas E torturadas Em 64 e 68 Não viveremos Mais 21 anos De ditadura Portanto Portanto A democracia Exige ser resgatada Neste país Ela está nos pedindo Que nós não saiamos Da rua Enquanto ela não for resgatada Pacificamente E A primeira Uma das primeiras questões É Eleição sem Lula É fraude Isso resgata A democracia Resgata A cidadania E resgata Um mundo melhor Para as mulheres E é isso Que nós queremos Então um grande abraço Um grande beijo No coração Revolucionário De cada uma E cada um De vocês Porque somos Todas e todos Guerreiras Do nosso país Eu já estou sem voto Obrigada Ministra E agora Então Mulherada De luta Vai falar Uma sindicalista Uma sindicalista De classe Eremi Melo Representando A central Dos trabalhadores E trabalhadoras Do Brasil CTB Bom dia Companheiros E companheiras CTB A luta é pra valer CTB A luta é pra valer É isso aí Companheirada É nossa unidade E luta Para defender A nossa democracia Tão jovem ainda E tão atacada Por esses golpistas Que tomaram de assalto O nosso país Tiraram No golpe Na mão grande Uma presidenta eleita Legítima Pra colocá-la no planalto Administrar o nosso país O Alibaba e os 40 ladrões Tem por isso Companheirada Companheiras Trabalhadoras Que se deslocaram De todo o país Pra nós Nos encontrar aqui No nosso estado O estado Do Rio Grande do Sul Que sempre fez Muita luta E continua fazendo Por democracia E por que não Dizer aqui Para os trabalhadores E as trabalhadoras Que precisamos sim Garantir Que o ex-presidente Lula Seja candidato sim Que seja enfrentado Nas eleições Que os trabalhadores Que a nossa classe Possa sim Escolher Quem que nós queremos Que dirija o nosso país Mas nós Companheirada Nós precisamos Ainda fazer Muita luta Porque passou Retiraram Todos os nossos direitos Com a reforma Trabalhista Está em pauta A reforma Da Previdência Nós precisamos Continuar Unidos Homens e mulheres De todas as classes Para que a gente Barre Essa reforma Que é muito prejudicial Principalmente A nós A nós mulheres Que Não vamos ter condições Mais de se aposentar Imaginem As trabalhadoras Do campo Que é pior ainda A situação Portanto Companheiras e companheiras Aqui está o recado Da CTB Que luta Pela unidade Da classe Trabalhadora Para que a gente Possa avançar Cada vez mais Na democracia E garantir O direito Dos trabalhadores E trabalhadoras Obrigada CTB A luta É pra valer Obrigada Companheira Nós vamos agora Ouvir A vice-presidenta Nacional Da central Única Dos trabalhadores Companheira Carmen Foro Que neste ato Representa CUT Bem dia Guerreiros E guerreiras Única Dos trabalhadores Central Única Das trabalhadoras Companheiras E companheiros Eu não tenho Nenhuma dúvida De que hoje 23 de janeiro Em Porto Alegre Nós estamos escrevendo Um capítulo Importante Da história Da luta Por democracia No nosso país Eu tenho certeza Que os homens E as mulheres Que aqui estão Têm um coração Lindo De luta De muita Vontade De transformar Que pulsa Nesse momento Aqui nesta praça O seu desejo De transformação Do nosso país Por nós Pelos nossos filhos E por todos Os que virão Este é o desejo Da Central Única Dos trabalhadores Nós estamos aqui Porque temos Absoluta convicção Que para nós Trabalhadores Que para nós Trabalhadoras A democracia É fundamental Sem democracia Não haverá direitos Sem democracia As mulheres Perderão Muito Sem democracia Os trabalhadores E as trabalhadoras Perderão Muito Nós estamos Desde 2014 Em guerra Nós queremos paz Nós queremos direitos Nós fizemos resistência Até aqui Mas nós queremos Democracia Mas é muito importante Dizer a quem está Nessa praça Para quem está Nas praças No Brasil todo Para quem está Aqui em Porto Alegre Que também Nós estamos Preparadas Para a guerra Se assim For é necessário Lutamos por paz Mas estamos Preparadas Para fazer guerra Guerra Para defender Os nossos direitos Guerra Para defender O direito Da classe Trabalhadora Guerra Para defender A democracia Do nosso país Não haverá Futuro Nesse país Se não Houver Democracia Portanto O nosso dever A nossa tarefa De líderes De lideranças Importantes Dos movimentos Negros Desse país Das mulheres Desse país Da juventude De toda A classe Trabalhadora É se levantar Contra a direita É se levantar Contra o capital É se levantar Contra as injustiças Por isso Estamos em Porto Alegre E aqui Nós queremos dizer Em alto Bonson Para Obungue Não baixaremos A cabeça Queremos Lula Presidente Queremos Lula Com o direito De disputar As eleições Se 42% Se 42% Dos brasileiros E brasileiras Acham Que Lula Deve concorrer Às eleições Que tem preferência Por Lula Não será No TAPT Que eles Tirarão de nós Essa vitória Será Eles vão ter Que enfrentar O povo brasileiro Nas ruas E nas lunas Viva Viva a luta Da classe Trabalhadora Viva a coragem Das mulheres Brasileiras Que não se corram Que não abaixam A cabeça Que estão Nas ruas Dizendo Viva a democracia Viva a luta De povo E vamos A ganhar Com a penhaga Obrigada Companheira Carmen Agora nós Vamos ouvir A voz Da juventude Companheira Que já foi Presidenta Nacional Da UNE E hoje É a Presidenta Da UJS Companheira Carina Vitral Boa tarde Companheiras Boa tarde Companheiros Boa tarde Povo De luta Eu estou aqui Para dizer Que a juventude Brasileira Não vai deixar De estar na rua Para defender A democracia Porque a história De luta Da juventude É assim De sempre Se posicionar Ao lado certo Da história E não podia Ser diferente Ainda mais hoje Porque nós Que somos Fruto Da mudança De um novo Brasil Um novo Brasil Que surgiu Depois das Cotas Depois do ProUni Depois do Nossa Família Depois de uma Série De direitos Conquistados E a juventude Brasileira É fruto Desse Brasil É por isso Que nós sabemos Que com a democracia Com esse golpe Caem também Os nossos direitos Caem também As nossas conquistas E esse julgamento Injusto Injusto Inversado Do presidente Lula Também Está em jogo A democracia E a legalidade Porque se fazem isso Com o presidente Lula Imaginam O que não fazem Com jovens Negros Na periferia Das nossas cidades O encarceramento Em massa Da juventude Brasileira Se a justiça É injusta E empresada Com Lula Imaginam O que não fazem Com o povo brasileiro É por isso Que a juventude Está na rua Para defender O nosso futuro Para defender A legalidade Para defender A democracia Porque é um julgamento Precisa ser feito Com massa em provas Esse é o único Parâmetro Da justiça Não é opinião Não é convicção Convicção Cada um tem a sua Opinião Cada um tem a sua E faz o julgamento Político A justiça Não é política A justiça É diferente De política Por isso O seu juiz Sérgio Moro Que se quiser Fazer política Precisa se candidatar E enfrentar Lula Manuela E todos os candidatos Que vão se candidatar Nas eleições de 2018 Para fazer política Precisa ir para a urna E para fazer justiça Precisa ter prova É por isso Que esse julgamento É enfezado Mas não vai deixar De ter um contraditório E contraditório A gente faz nas ruas Para defender a democracia E a legalidade A juventude está presente Para defender o nosso futuro Para defender o nosso país Viva! Agora nós vamos receber Uma liderança Muito importante Das mulheres negras Nesse país Uma guerreira E lutadora Das lutas populares Nossa companheira Deputada federal Do PT Do Rio de Janeiro Benedita da Silva Companheiros 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 É emocionante Ver essa praça Cheia É emocionante Ver a mobilização Das mulheres É emocionante Ver a mobilização Dos movimentos sociais E aqui está A expressão Do sentimento De nós Mulheres negras Mulheres indígenas Mulheres brancas Nós Mulheres Lutadoras Defensoras Da democracia Nesse país Nós não concordamos Que haja injustiça Porque conquistamos Uma democracia Que nos deu o direito De estar dizendo O que pensamos E fazendo o que queremos Não aceitamos mais Ser escrava Das leis injustas Ser escravas Violentadas Pelas injustiças Que o próprio Estado Comete E continua cometendo A nós Mulheres Nós não concordamos Que tirassem Uma mulher Legítima Presidenta Deste país Honesta Competente Porque não se curvou A corrupção Que queriam instalar Esse governo Nós não concordamos Nós não concordamos Que a justiça Que partidarize E tire de nós Todos os direitos Que nós Já conquistamos Nós não concordamos Que homens e mulheres Que tiveram fora Do mapa da fome Volte ao mapa da fome Com o governo Legítimo E responsável Copista Que não Que teme E não teme A população brasileira Que achicalha E ri Da cara Dos trabalhadores E trabalhadoras Eles não podem Eles não Eles não aturam Eles não aceitam Que aquele Vamos assim dizer Aquele menino De caraões Pudesse governar Também um país Onde incluiu Milhares e milhares De nós Homens e mulheres Negros Que estávamos Excluídos 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 do saber Excluídos Excluídos da saúde Excluídos Excluídos da educação E ele Este nosso Querido Luiz Inácio Lula da Silva Que queremos Pelo de volta É este Lula Que marcou A vida De muitos de nós Quem é negras E negros Nesse país Sabe que ele Fez a diferença Nós mulheres Sabemos Que eles Fizeram Uma diferença Lula e Dilma Em relação Não apenas Uma reivindicação Não apenas Mais uma política Pública Mas nós queremos E temos o dever De lutar Para que essa democracia Seja a participação Política Plana De nós Mulheres também Nós estamos aqui Para concluir Porque não aceitamos Porque não aceitamos Que alguém Possa fazer O que estão fazendo Com Luiz Inácio Lula da Silva Eu tenho dito Que o coração Nosso Bate no mesmo Compasso Do coração De Lula Lula é a nossa Liderança Que não Abaixa a cabeça Que não está Comendo das ameaças Mas que é Pura e simplesmente Que se faça Justiça Porque não é possível Condenar um homem E como Condenaram Dilma Porque O impeachment Foi um crime Uma condenação Sem crime Não podemos Deixar E por isso Estamos todos E todas Aqui em Porto Alegre Estamos em Porto Alegre Para dizer Companheiro Lula Você não está Sozinho Porque nós Cremos E acreditamos Que você É verdadeiramente Aquele Que tem se apresentado Para a nação Você não é culpado Culpado São aqueles Que se instalaram Agora no governo Estão cometendo A maior corrupção Conhecida Na história Do Brasil Estão tirando O direito Dos trabalhadores E trabalhadoras Não apenas Através Da reforma Trabalhista Mas nós Já estamos A 20 milhões De desempregados Nós já voltamos Para o mapa Da fome Nós já temos Famílias E mais famílias Pelos meios Das ruas Dos nossos Estados E de nossa cidade Nós estaremos Gritando Nós não Nos calaremos Diante Dessa injustiça Como é que pode Minha gente Você ter mansões E mansões Como é que pode Você ter malas E malas De dinheiro De joia E de tudo Como é que pode Você Diante de todas Essas coisas Serem condenados Serem condenados A serem livres Fazendo o que vocês quiserem Com o povo brasileiro E no entanto Pegar um homem Também Honesto Transparente E querer Atribuir A ele Um triplex Que não é dele Mas minha gente É que De lá de baixo Eu sei muito bem O que é isso É um ódio É um preconceito Porque este homem Me fez A minha Minha raça Ter orgulho De estar na universidade E estar se formando Se formando Para um futuro bem próximo Também Governar Esse país O ódio Que eles têm Do Lula Não é um ódio Por conta do triplex Até porque Eles têm mansões E mais mansões E eu gostaria Que cada um Trabalhador E trabalhadora Nesse país Também Tivesse um triplex Porque morar Na lama Morar no mar Morar com violência Não é pobre E o trabalhador É merecedor Pois bem O que eles têm raiva É que até isso Luiz Inácio Lula da Silva Se preocupou Nós tivemos A maior política Capitacional Da história Do Brasil Atendendo A população Pobre A trabalhador E a trabalhadora As mães solteiras No governo De Luiz Inácio Lula da Silva De Dilma Nós temos Que pontuar De que Combatemos A homofobia Combatemos A discriminação Combatemos O racismo Combatemos A exclusão Mas nesse governo Do golpe Eles estão Acomunados Uma justiça Que está Sendo Altamente Política Porque Ela tem Apenas convicção E nós temos A plena certeza De qualquer Que seja Esse resultado Não sairemos Das ruas Ficaremos Nas ruas Gritaremos Bem alto Porque o Brasil É nosso Não vão levar A nossa Petrobras Para enterrar O nosso Pressão Agora querem Privatizar O Banco do Brasil PNDES A Caixa Econômica Federal Este é o governo Que nós não queremos E não é Lula Que está Dizendo isso Eles estão Fazendo E os jornais Estão publicando Portanto Não estamos Em nenhuma Campanha Atecipada A única Campanha Que nós Estamos fazendo Nesse momento E eu Particularmente Do partido Dos trabalhadores Eu quero Lula De novo Com a força Do povo Eu quero Que ele Passe Pela Lula Eu quero Que ele Seja Confirmado Pelas obras Desse nosso Brasil Minhas companheiras Meus companheiros Que vieram De todos os lugares Nós estamos Juntos Para que Lula Possa Ser Absorvido De um crime Que ele não Cometeu É melhor Arquivar Essa porcaria E deixar O Lula Livre Um beijo No coração De você Lula 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 Pessoal, nós vamos ouvir agora uma militante feminista histórica que é a Zeca Rosado, da Católicas pelo Direito de Decidir. Boa tarde a todas e todos que estão lotando essa praça na luta por democracia e na luta por justiça. Mas está faltando alguém aqui e eu queria chamar, eu queria chamar quem apagou a luz da Assembleia Legislativa pensando que com isso iríamos boicotar. Mas acontece que eles não sabem que a luz desta nação, a luz desta nação, somos nós as mulheres. A luz desta nação são as forças progressistas que vão para as ruas, não importa se não nos deixam entrar nos prédios, não importa se apagam a luz, porque nós vamos para a rua, nós vamos lutar. Eu estou aqui representando católicas pelo Direito de Decidir que está nesta luta com todas as forças religiosas progressistas deste país. Não pode haver justiça feita pela televisão, não pode haver justiça, muito menos quando é feita pela televisão global que todos conhecemos. Não há justiça quando a condenação é resultado de um ato de ofício indeterminado, que é o ato do senhor Moro. Juristas do Brasil e do mundo dizem que um ato indeterminado de justiça significa que não há crime, que não há provas e, portanto, não há crime. Então, o que se está julgando? Na verdade, este julgamento já foi antecipado, a condenação foi antecipada e, na verdade, o que nós temos acontecendo no Brasil, corroborado pela mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, é, na verdade, a instalação da total injustiça, porque a justiça não se faz quando há a condenação antecipada. Eu quero, vou terminar, dizendo não a condenação sem provas, não a politização da justiça, não a eleição sem o direito de que Lula esteja nessa eleição. Eleição sem Lula é fraude. Obrigado, Zeca. Nós vamos agora puxar uma palavrinha de ordem. Vamos ver se todo mundo ajuda no aquecimento. Eu sou mulher, não abro mão, eu quero Lula na eleição. Eu sou mulher, não abro mão, eu quero Lula na eleição. Eu sou mulher, não abro mão, eu quero Lula na eleição. Eu sou mulher, não abro mão, eu quero Lula na eleição. Na eleição, é isso aí, companheiras, companheiros, eu quero fazer uma saudação muito especial à nossa querida Ângela Albino, que representa aqui em Porto Alegre a Fundação Maurício Grabois, que está aqui, uma salva de palmas para ela. Eu quero fazer uma saudação muito especial à Julieta Palmeira, que é secretária da Mulher da Bahia. Quero fazer uma saudação muito especial à nossa querida guerreira Olívia Santana, que é secretária do Trabalho e Venda na Bahia, essas baianas porretas. E por falar em mulher porreta, eu quero chamar a nossa grande guerreira, sindicalista, feminista e candidata governadora do Rio Grande do Sul, Abigail Pereira. da mente do mito, olhar daqui de cima e ver, nós temos gente para todos os lados, nós não fizemos o nosso ato lá dentro, não só porque a luz impediu, mas de verdade não teríamos condição de olharmos os olhos de cada um e de cada uma aqui nesta praça. Viemos até aqui para dizer a vocês, vocês que são gaúchos e gaúchas, vocês que vieram de todos os outros estados do Brasil, vocês que vieram do mundo, como temos aqui a América Latina, temos aqui partidos da Europa, como temos aqui a imprensa do mundo todo, e que vem aqui justamente para olhar, para presenciar, porque se olhar de longe vão dizer, eu não acredito, não é possível que este país que aceitou um país que conseguiu colocar filho de trabalhador nas universidades, que conseguiu fazer com que a população acessasse os serviços públicos como os aeroportos. Os trabalhadores e as trabalhadoras, a classe média acendeu e hoje assiste um terror. A cada dia os direitos são cortados, a cada dia a nossa nação é entregue. Nós brasileiros e brasileiras estamos sendo humilhados, envergonhados de sermos tratados por esta concha que se instalou no Planalto. Tiraram a presidenta honesta, uma presidenta que servia à nação. Fizeram o golpe para colocar lá essa quadrilha, essa quadrilha vende pátria. Melhor dizendo, eles não vendem, eles entregam. Nós aqui, justamente nesta praça, já sofremos demais. E eu faço essa reflexão com vocês. Eu queria chamar a atenção de cada uma e cada uma. Que país é esse que quer dividir as mulheres entre as belas recatadas e do lar e todas as outras. As que estão aqui são todas as outras. As belas e revolucionárias. As belas que ousam sonhar e lutar. que são donas do seu corpo, que são donas da sua mente e que vêm para a luta e que vêm para a rua para dizer nós não abriremos mão da democracia. Essa democracia que o judiciário hoje que é quem manda no Brasil que estão a serviço lá dos americanos sim que olham para nós de lupa. Nós precisamos refletir o que está acontecendo com o nosso país para um governo que nomeia uma ministra do trabalho condenada porque não cumpre as leis trabalhistas. que governo é esse aqui do Piratini no seu Sartori que aqui nesta praça que aqui justamente nesta praça tratou os servidores a bala que colocou a brigada a cavalo com bala com gás em cima de servidores que só estavam se manifestando que prefeito é esse Marquesã de Porto Alegre quem é esse playboy que chama o quartel pra vir dar pão nos manifestantes Estas são reflexões que nós precisamos fazer a democracia quando nós falamos que ela está sendo golpeada ela golpeia também a cada um de nós nos nossos direitos mais elementares por isso meus amigos e minhas amigas aqui perfilaram mulheres mulheres lideranças guerreiras que ousam lutar e que elevam a voz nós elevamos a nossa voz cada vez mais pra lutar por justiça por justiça pro presidente Lula por justiça pra cada um de nós lutamos por liberdade lutamos por democracia seguimos em frente hoje mais à tarde nos encontraremos na esquina democrática porque a democracia ela tem lugar é aqui é na rua viva a luta dos povos viva a nossa soberania viva as mulheres guerreiras obrigada amigail nós vamos ouvir agora a nossa companheira Natália Pimenta que representa a direção nacional do PCO boa tarde companheiros companheiras primeiramente queria começar dizendo que o golpe contra a Dilma foi também um golpe contra as mulheres o golpe começou derrubando a primeira presidenta eleita a primeira mulher eleita para a presidência do Brasil e foi um grande ataque às mulheres e continuou com outros ataques com a reforma da previdência com a do desmonte do SUS que eles estão planejando contra a retirada total do direito de aborto a terceirização todas as medidas que tem como principais vítimas nós mulheres e o golpe tende a se aprofundar a condenação do Lula a sua possível prisão o impedimento de que ele seja candidato é um aprofundamento do golpe e vai atingir ainda mais as mulheres vai representar novos ataques às mulheres por isso as mulheres defendendo o Lula hoje é defender também o direito de nós mulheres das próprias mulheres de não sofrerem mais esses ataques nós precisamos levantar aqui nesse momento um programa claro de luta pela anulação do impeachment da Dilma pela derrubada do golpe pela volta de Dilma ao poder que é a única maneira de acabar com esse golpe e por uma constituinte soberana livre que possa de fato impor todas as reivindicações históricas das mulheres essa nova etapa do golpe tem que ser combatida a direita quer aprofundar inclusive a ameaça de golpe militar e as mulheres junto com a classe trabalhadora tem que se juntar a essa luta as mulheres são nessa luta um setor essencial fundamental para derrubar esse golpe e eu chamo aqui todos a não desistir vamos continuar na luta contra o golpe até que ele seja derrotado só para finalizar queria chamar os companheiros dos comitês de luta contra o golpe de todo o país e pela anulação do impeachment a se juntarem a se juntarem conosco ali embaixo sob a bandeira do PCO para irmos juntos para a esquina democrática fazer uma grande atividade nesse dia histórico obrigada pela Júlia Júlia Bergares do Uruguai e passando imediato aí a palavra pessoal tem que abrir um pouquinho um passinho à frente ajudem o cordão a nossa segurança depende desse cordão com tranquilidade vamos deixar o pessoal passar aí companheiros companheiras vamos lá vamos distanciar um pouquinho vamos liberar liberar um passo para trás vamos lá na solidariedade vamos lá companheiras um passo para trás na solidariedade um passo para trás um dois três um passo para trás vamos lá como é que a gente vai receber uma vaca ó pessoal vamos colaborar aí nós vamos ouvir essa matéria de mulheres do PT o Ian vai pedir aqui para o pessoal e vai lá para lá companheiros companheiros atenção vamos afastar devagar para receber a nossa sempre presidenta Dilma muita clima agora para receber silêncio um pouquinho para aclamar tentaram nos impedir de fazer erros dentro da Assembleia mas não nós cansamos de erros aqui para a feira eu quero acertar os movimentos sociais as organizações as deputadas todos que ajudaram a construir esse bom aliado das mulheres pela democracia defender a lula e defender a democracia virão de nós milhares que estamos nas ruínas dois do copo e machismo que fizeram para a presidenta Dilma agora estamos nas ruínas resistindo e eleitando pela democracia muitas mulheres estão reunidas pelo Brasil até sempre até horas lula lula dilma dilma vamos receber as presidentas aqui no palco dilma devagar devagar e compara elas por favor devagar aqui na entrada devagar 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 segura aqui devagar devagar fica bom do meu pedido muita calma aqui na entrada muita calma aqui na entrada por favor muita calma aqui na entrada o caminhão está balançando por favor muita calma aqui vamos afastar aqui devagar por favor vamos afastar para receber a nossa presidenta Dilma e nós mulheres vamos multiplicar nossas decisões dos estados com o comitante resistência pela democracia acreditando que é as mulheres que é organiza e recebemos aqui a nossa presidenta essa mulher de luta guerreira para todos os monumentos sociais para todo aquilo que está construído eu quero pedir atenção as campanheiras aqui para dar um passo para trás por favor um passo para trás aqui para a gente iniciar as falas aqui finais do nosso ato um passo para trás por favor campanheiras um passo para trás deixem pelas inimigadas passar aqui atenção um passo para trás campanheiras de segurança ajudem aqui campanheiras agora eu vou pedir um apoio de todos e todas aqui atenção é preciso um apoio de todas e todas vamos contar de um até três e vamos dar dois passos para trás tá bom um dois três vamos dar dois passos para trás obrigada companheiros e companheiras vamos iniciar aqui então as últimas falas do nosso ano com a presença de nossa presidenta aqui eu quero agradecer a todos os movimentos e viva a democracia viva a luta e viva a resistência lua presidente tem convidado aqui para fazer a fala a nossa senadora de luta com a tica e presidenta do PT nacional senadora Gleisi Rófima bom dia mulherada e militância de luta essa praça tá linda se eles pensaram que um apagado a luz da assembleia iam apagar a nossa luta foram redondamente enganados nós viemos para a praça na rua para o lugar onde nós temos de estar ao lado do povo brasileiro e é um prazer estar aqui com vocês com essa militância que veio lá da região norte quem veio da região norte do país? quem veio do nordeste? quem veio do sudeste? quem está aqui do sul? saudação ao sul o sul está mostrando a sua bravura a sua luta gente de raça e muito bom estar aqui com a presidenta Dilma porque esse golpe gente antes de tudo ele é um golpe misógino e é um golpe machista tirou uma mulher para entrar em homens brancos e que não tem nenhuma diversidade mas também esse golpe cometeu golpes contra as pessoas dos trabalhadores como por exemplo aprovar a emenda constitucional 95 que cortou os gastos as despesas com a área social esta emenda constitucional é uma emenda de cunho machista porque ao tirar o estado da área de assistência social e do cuidado com o outro sobra novamente para as mulheres a prática do cuidado a assistência social como política pública é fundamental para as mulheres e é por isso que nós estamos aqui nós queremos lutar contra esses retrocessos mas sobretudo nós queremos lutar pela nossa jovem democracia a jovem democracia de 88 a jovem democracia que nos fez eleger Lula e nos fez eleger Dilma a jovem democracia que nos deu condições de conquistar os direitos é essa jovem democracia que está em risco com o julgamento do TRF4 só tem uma sentença possível a ser aceita no dia 24 é a absolvição do presidente Lula qualquer outra sentença não importa quanto a quanto é uma sentença injusta o presidente Lula é inocente não tem crime não tem prova quer tirar o direito das pessoas de votar nós não vamos admitir isso nós vamos estar nas ruas nós sabemos brigar nós nascemos da luta dos movimentos sociais nós nascemos da luta daqueles que enfrentaram a fome e a pobreza nesse país nós nascemos da luta pela educação pela saúde pelo direito das mulheres dos negros dos LGBTs por isso é que nós estamos na rua se eles pensam que tem medo enganam-se eles nós temos é muita coragem para enfrentar tudo isso que está aqui e estamos mostrando essa coragem hoje em praça pública que está linda e hoje à tarde no ato com o presidente Lula nós vamos mostrar ainda mais a força do povo brasileiro portanto gente o que nos espera daqui pra frente é luta luta e luta atlante gente companheiras e companheiras vamos afastar mais um tempo aqui mais um tempo pra ouvir a nossa presidenta e vamos recebê-la assim e vamos recebê-la assim ele é o meu meu bar Dilma 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 o meu meu Dilma 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 o meu meu Dilma 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 Pessoal daqui a pouquinho nós vamos ouvir a fala da nossa querida presidenta Dilma antes da presidenta Dilma eu vou chamar a presidenta do Partido Comunista do Brasil Luciana Santos eu quero a Dilma olê 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 olá Dilma 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 tem gente eu quero aqui fazer uma saudação toda especial a essa maravilhosa resistência a essa militância que ocupa a praça pública com as mulheres resistindo ao ataque à democracia brasileira brasileira a mais o ataque à democracia brasileira a legítima presidenta da república está aqui entre nós que é a presidenta Dilma Rousseff nós queremos dizer que em momentos como esse a gente precisa se agigantar nós vamos garantir a resistência denunciar que o ataque à democracia faz parte do golpe é a continuidade de uma imposição de um projeto que só se faz através do autoritarismo da imposição porque eles querem entregar a nossa previdência pública destruir o estado montado nos tempos do saudoso Getúlio Vargas um garruxo que defenderá o Brasil que defenderá a nação e nós queremos dizer que nós eles vão ter luta nas ruas porque nós vamos defender o direito de Lula ser candidato a presidente e também o PCdoB aqui também apresenta no cenário nacional a Manuela Dávila essa gaúcha arretada que defende a democracia que defende o direito de Lula ser candidato para poder apresentar saídas por essa crise Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva as mulheres! Viva a Dilma Rousseff! Vamos à luta! — Obrigada! Obrigada, Companheira Luciana! — Obrigada! — Agora sim! — Nós vamos nos preparar para receber, para ouvir uma fala da nossa sempre-presidenta Dilma Rousseff! — Rendilha Rousseff! Um abraço para todos vocês aqui nessa praça. Um abraço para as minhas queridas. As minhas queridas companheiras que nós esperávamos os encontrar lá dentro, lá no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Um local muito especial, porque foi um local onde aqui no Rio Grande do Sul também se resistiu à ditadura. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no auditório tem uma tradição de luta. Pela primeira vez, desde que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e lá se vão uns 50 anos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não teve energia elétrica para receber um ato democrático, um ato de milhões de mulheres. Essa gaia é merecida. Ganhamos. Essa, esse absurdo. Nós mulheres, nós mulheres demonstramos mais uma vez, junto com todos os companheiros que estão aqui nos prestigiando, que nós sabemos resistir, resistir a esses atos, ou deliberados, ou muito ocasionais. E agora, aqui nessa praça, eu queria saudar o lado de cá e o lado de lá. Estou vendo ali o nosso querido ex-governador, o Olívio Doutra. Quero cumprimentar o meu cumprimento, todas as lideranças políticas que estão aqui. Eu queria também saudar alguns governadores que estão aqui presentes nos prestigiando. O governador atual do Piauí, o Wellington, também conhecido como nosso querido índio, o ex-governador Jacques Wagner da Bahia. Pelo menos, foi aqueles que eu consegui ver quando eu tive a oportunidade de ser conduzida aqui neste ato, para esse caminhão, por uma segurança feita por mulheres. Eu agradeço a cada uma delas, inclusive aquela que perdeu a sua sandália havaiana que estava descalça. Mas que aguentou firme essa trajetória. Queria dizer para vocês, que hoje, nós estamos aqui numa resistência democrática. Mais uma vez, essa praça e essa assembleia testemunham uma resistência democrática. Agora, antes era uma resistência à ditadura militar. Era todo o processo de resistência e de construção da democracia depois de 21 anos de ditadura. Agora, é a resistência ao golpe parlamentar. Porque, queridas companheiras e queridos companheiros, Nós, não podemos nos enganar, houve sim um golpe de Estado parlamentar midiático no Brasil. Esse golpe, ele tem um processo. Ele não é um ato sozinho, um ato isolado. É um golpe que é um processo. Nós temos de ter consciência disso. Esse processo começa com um impeachment. Um impeachment sem crime de responsabilidade. Um impeachment feito por um grupo de usurpadores. Um grupo que se uniu. Se uniu para tirar do povo brasileiro direitos. Para tirar do povo brasileiro as suas garantias soberanas. Esse foi o primeiro ato. Depois, na sequência, teve um segundo ato. Porque esse impeachment não foi dado contra apenas o meu mandato de 54 milhões e meio de votos. Ele foi dado para enquadrar o Brasil. Enquadrar o Brasil economicamente, socialmente e geopoliticamente. Economicamente, porque o Brasil não podia mais ter um modelo de crescimento com distribuição de renda. Esse país tinha de se enquadrar e reduzir o seu gasto social com o povo brasileiro. Eles queriam também nos enquadrar social com o povo brasileiro. E por isso, reduziram políticas sociais importantíssimas. Como é o caso dos remédios gratuitos do Actem Farmácia Popular. Mas não foi só isso, não. Essa história da emenda constitucional do teto de gastos, que acaba e sucateia as universidades. Que impede que esse país, tão rico, tão forte, não possa comprar e não compre vacinas contra a febre amarela. Essa segunda etapa do golpe, por que eu chamo isso de golpe? Porque cada um de nós sabe aqui, que se fosse submeter a um processo eleitoral, a reforma trabalhista, que está transformando professores que ganhavam para preparar a aula, que ganhavam para eles se formarem, se estudarem e dar aula, transformando eles em professores precários. Demitindo esses professores, esse país jamais aprovaria, numa eleição direta, uma reforma da Previdência. Que não é uma reforma qualquer, não se enganem. Toda reforma da Previdência no mundo teve um sentido. Eu não sei se vocês sabem, mas a concentração maior de recursos financeiros do Brasil está no Ministério da Previdência. Acessar privadamente esses recursos vai levar a lucros exorbitantes para o sistema financeiro. O que querem pode não ser assim, aparentemente, no primeiro momento. Mas o objetivo é privatizar a Previdência. Como fizeram no Chile, como fizeram na Inglaterra, como fizeram nos Estados Unidos desde sempre. Por isso, essa é a segunda etapa do golpe. Nunca, através de uma eleição direta, alguém que dissesse que queria ter esse programa, que vende a Petrobras, que acaba com a Petrobras, que abre as terras brasileiras, a quem quer que pague por elas, independe que seja uma empresa ou até um outro país, um outro Estado comprando terras no Brasil. Para fazer isso, era preciso o golpe. Para colocar o Brasil num país deste tamanho, que sempre teve, durante o governo do presidente Lula, o reconhecimento internacional, a partir do governo do presidente Lula, esse país foi objeto do reconhecimento como um país que era capaz de respeitar todos os demais países, mas também exigia respeito. Pois bem, colocaram esse país de joelhos, submetido não a seus próprios interesses, submetido a interesses de outros países, aos chamados países do norte. Esse país também que ousou criar o G20, criar os BRICS, um país que foi respeitado no mundo inteiro e que hoje mal é recebido por qualquer chefe de Estado ou de governo. Essa é a segunda etapa do golpe. E agora tem a terceira etapa. A terceira etapa do golpe, ela tem uma explicação muito simples. Porque o golpe, politicamente, fracassou. E fracassou por quê? Qual é a liderança dos golpistas que sobrevivem ao escrutínio do voto popular? Nenhuma. Nenhuma. Eles não têm candidatos. O PSDB teve todos os seus candidatos praticamente destruídos. Porque hoje, o único que resta, que é o governador de São Paulo, também não tem apoio popular nenhum. As invenções, as invenções, como o prefeito de São Paulo foram transformadas na sua real proporção, ou seja, do ponto de vista nacional, nada. Nós sabemos que dentro de alguns meios de comunicação, como a Rede Globo, trama-se, trama-se, alguns candidatos, como é o caso, como é o caso de um apresentador, que é um bom apresentador, mas não é capacitado pela experiência para ser um bom candidato. O Brasil tem 208 milhões de pessoas. 208 milhões. Política social nesse país só se faz quando é para milhões. Mais médicos para 63 milhões de brasileiros. Bolsa Família para 56 milhões. Minha Casa Minha Vida para mais de 26 milhões. os tucanos gostavam de um tipo de política social que a gente pode chamar de política social, política social experimental. Política social que você faz com projeto piloto para 2 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. mas agora eles chegaram ao ponto de querer política social de auditório. Que você faz para 20, que você faz para 30, que você faz para 40. É impossível um país desse tamanho é impossível um país desse tamanho ser governado com tamanha leviandade. qual é a consequência do golpe? O golpe foi feito para me destruir, destruir o PT, mas, sobretudo, destruir o nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva. Era essa o projeto político do golpe. Pois bem, deu errado. Deu errado. e deu errado por quê? Porque o presidente Lula, hoje, tem qualquer pesquisa de intenção de votos acima de 40%. O PT, e aí, nós aqui, mulheres, temos de ter orgulho, nós temos uma presidenta, a senadora Gleice Rosman, que é, que é como vocês, uma mulher do coragem. E aí, esse partido, hoje, é reconhecido nacionalmente, era para estar destruído, tem, hoje, o apoio principal da sociedade brasileira. bom, eles não conseguiram nos destruir, mas se destruíram. E como efeito, como efeito secundário desse processo, nós vimos crescer, nós vimos se encorpar um setor que até então não se expressava apesar de existir. Que era quem? Que é a extrema-direita desse país. Quem é de extrema-direita não é quem diverge de você. É de extrema-direita quem defende tortura. Porque defender tortura é contra todos os princípios de civilização. Todos. É de direito quem acha que as mulheres, as populações negras, as populações indígenas não merecem reconhecimento. Aliás, a empresa estrangeira muito me pergunta por que a que eu atribuo o surgimento das posições de extrema-direita no Brasil. E eu sempre respondo que há dois fatores. Primeiro, ao fato que esse país saiu da escravidão de forma primeiro, de uma forma protocolar com a abolição da escravatura. Mas que ainda hoje a escravatura vige esse país sobre algumas formas. Não plenamente, é claro, nós temos vários direitos e avançamos muito, mas não ela vige na combinação de privilégio com exclusão. Privilégio é aceitar que o outro não tem direito por algum motivo extraterrestre, mas por ser quem é. Privilégio é isso, é eu achar que eu sou melhor que o outro. quando falavam o PT está transformando os aeroportos nesse país numa grande rodoviária, o que que eles queriam dizer com essa frase? Só, só nós podemos ter acesso ao aeroporto. O povo não pode. Quando uma parte, quando a gente percebe que no final do meu governo, que reflete todo o esforço pelo presidente Lula, que criou o ProUni, que criou o Fies, que criou toda uma política para garantir democratização do acesso à universidade, quando a gente percebe que 37% dos diplomados no último ano do meu governo eram os primeiros da sua família a ter acesso a uma universidade. Esse país tem de ter educação de vida. Bom, quando o Lula cresce nas pesquisas, quando o Lula mostra o seu potencial político, o Lula passa a ser aquele que antes já tinha de ser destruído, agora tem de ser aniquilado da face da terra. E aí usam contra ele um processo que é um processo de perseguição política. Não seria de perseguição política se aquilo do que ele é acusado procedesse. Se aquilo do que ele é acusado fosse verdade, não dá. Eu falo de lado, tá, gente? Se aquilo do que ele fosse acusado fosse verdade, é possível dizer o seguinte, a acusação não tem base. Por quê? para ter qualquer sentido acusação. Ele tinha de ter cometido o que eles chamam um ato de ofício e teria de ter uma vantagem em troca. O próprio juiz reconhece que a acusação está errada e diz que ele jamais disse que tinha algo a ver com contratos. O que é um ato de ofício para vocês saberem? Ato de ofício de um presidente pode ser uma lei que ele assinou, um decreto que ele fez, um contrato que ele fez, uma iniciativa que ele tomou para beneficiar alguém. Bom, não tem um ato, não tem nada que demonstre o que o presidente fez. aliás, o juiz diz que não é preciso ter um ato. Perfeitamente bem, é o que ele pensa, mas não é o que diz a lei brasileira. Já no caso da vantagem é pior, alega-se que ele recebeu um triplex. Ocorre que o triplex não está no nome dele, portanto, não é propriedade dele. não está na posse dele, porque ele nunca usufruiu do triplex. Mas alguém pode dizer, ah, mas pode ter laranja ocultando esse triplex. triplex. Aí, a defesa mostrou para o juiz que esse triplex estava registrado no nome da empresa construtora OAS e que essa empresa tinha dado esse triplex em garantia para uma operação financeira que ela tinha contraído com um banco. Portanto, você sabe o que é da garantia para tomar um empréstimo, para dar garantia quando você também deve. Ora, isso foi no meio do ano passado. Agora, recentemente, uma juíza que disse que não tinha nada a ver com o resto do assunto, pegou esse triplex, tirou da construtora, tirou da construtora, da propriedade da construtora, executou o triplex e deu para uma empresa. Isso é uma confusão danada, porque, veja bem, o Lula é condenado por um apartamento que uma juíza tirou de uma empresa e deu para outra. É pagamento das suas dívidas. Se isso não é injustiça e perseguição política, nós não sabemos então do que é. Por que isso é grave? Porque se são capazes de fazer isso com um cidadão brasileiro, são capazes de fazer isso com qualquer cidadão e qualquer cidadão brasileiro. O Lula vai ser julgado dia 24 amanhã. Uma coisa eu quero dizer para vocês, seja o que seja esse julgamento, com todas as suas falhas, eu só falei de duas questões, mas tem falhas no processo, tem juiz falando fora dos altos, tem toda sorte de comportamentos indevidos e absurdos, hoje reconhecidos por juristas nacionais e internacionais. Mas, seja o que seja que aconteça, eu espero, tem algumas coisas que eu espero, eu espero que o judiciário desse país se resgate o seguinte fato, nós vivemos numa democracia, numa democracia, se tem uma esfera, se tem uma área de atuação que não pode, não pode se tornar suspeita diante da população, é a justiça. a justiça, ela tem de ser exerta, ela tem de ser exerta, ela não pode condenar inocente, então, resgatar a justiça não é bom para o companheiro Lula, para a companheira Gleice, para mim apenas e para vocês aqui. É bom para todo o povo brasileiro, porque se a justiça, ela é injusta, num caso, quem te garante que ela não será nos outros casos? Nós vimos a consequência do impeachment, o impeachment sem crime de responsabilidade, levou ao caos institucional nesse país, com o juiz brigando com o juiz, com o juiz brigando com o Ministério Público, com o Senado brigando com o Supremo, o Supremo com o Senado e por aí foi. Eu quero dizer para vocês que hoje está claro que há uma crescente indignação, porque o Lula está sendo condenado sendo inocente, perseguido sem perdão, enquanto isso outros com gravações com malas de dinheiro subindo e descendo. Estão protegidos, podem concorrer livremente e não estão submetidos à justiça. Por isso, eu quero dizer uma outra coisa, nós achamos que o Lula é inocente, por isso, nós não temos plano B, nós não temos plano B, ter plano B, quando se trata de um inocente a covardia, e mesmo as mulheres desse país já demonstraram que se tem uma coisa que nós não somos, é covardes. quero avinalizar, dizer, que eu acredito que o Lula tem um papel importante nesse país. Nós, Deus, o Lula sempre diz isso, nós subimos alguns andares no caminho do desenvolvimento do nosso país, da nossa nação. Uns andares, uns degraus, mas faltam muitos degraus para a gente subir. Esse país precisa de distribuir riqueza. E o que que é riqueza? O que que é riqueza para um povo? Riqueza para um povo é a educação de qualidade. Para todos, não só para os riqueiros, é garantir a todos igualdade de oportunidades na educação, porque a educação pereniza, pereniza a luta contra a miséria, permite que os ganhos sejam garantidos, que a pessoa ganhe em educação e carrega consigo e ninguém pode tirar. Esse país precisa que as pessoas tenham patrimônio. O que é patrimônio para o povo brasileiro? É acesso à terra e acesso à casa. A terra e a casa. Esse país precisa que aqueles que trabalharam a vida inteira tenham a dignidade de uma aposentadoria decente. eu vou resumir a riqueza nessas três coisas. Para fazer isso, nós vamos ter de ter transformações, reformas nesse país. Somos o único país que não cobra imposto de renda sobre dividendos, porque não passa. Então, vamos ter de mudar o país. Nós vamos ter sim, de junto com esse processo. O Lula não é o radical. Não é o Lula. Só não é uma pessoa que negocia suas próprias convicções. e isso ele não faz. Ele tem um lado. O lado dele é o povo brasileiro. Mas ele é uma pessoa que sabe construir, sabe que esse país ferido, que esse país que foi estraçalhado precisa de se reencontrar. E aí, eu acredito que ele terá com o apoio de vocês, mas só com o apoio de vocês. Condição para lavar e enxaguar a alma do Brasil. Por isso, meus amigos, um grande abraço. Um beijo no coração. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar apoiando o presidente Lula, recorrendo em todas as instâncias e construindo e construindo um novo caminho. Ali embaixo, estão pedindo que eu diga para vocês que está o senador Jorge Vian. Eu digo, mas aqui em cima nós temos várias senadoras. Aqui está a Marcia Tiburi também, a nossa grande Marcinha, grande e amada Marcinha. as senhoras, as senhoras senadoras desceram. Ah não, Fátima Bezerra. A Regina também estava aqui. A Regina é senadora também pelo Piauí. A Fátima aqui, querida, é pelo Rio Grande do Norte. Aqui está a nossa querida ex-ministra da igualdade racial das mulheres e dos leitos humanos. A nossa querida Nilma. Quem mais? Quem mais? Luciana do PC do B. Glence do PT. A Gilneia. Ah! A nossa querida. Eu chamo ela de a musa. A minha musa. a minha musa de Égalo. A Benedita ex-governadora do Rio de Janeiro. A Moeminha. A Moeminha nossa. Ela, a Moeminha é uma prefeita de de Larro de Freitas. Larro de Freitas é onde é o aeroporto que a gente chega em Salvador. A Moeminha é prefeita do grande município de Larro de Freitas que além do do aeroporto tem uma poção de praia muito bonita. Viu, gente? A Lidze. A nossa querida Lidze. Senadora da Bahia. a Alicinha Portugal. A Alicinha Portugal. Grande Dilma. gente, a gente foi comunicadores populares do Brasil. Muito obrigada a todos os comunicadores que recebem o meu nome. Obrigada, Presidenta Dilma! Gente, a gente sempre esquece daqueles próximos da casa. Aqui está a minha querida Maria do Rosário. E a minha foi uma grande ministra dos direitos humanos. Além, obviamente, de ser deputada federal. Dilma! Dilma! Oh meu, 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 meu! Dilma! Dilma!